Fala galera do canal Hype Games, aqui quem fala é o Juliano, e hoje eu trago pra vocês mais um top 7 aqui no canal. E esse top 7 é sobre os melhores jogos da era do Playstation 3 que eu joguei a primeira vez. Mas lembrando que a ordem dos jogos que eu vou citar aqui não é do pior ao melhor, hein? Mas sim os grandes clássicos que eu mais joguei e me diverti naquela geração, beleza? Então antes de começar, já senta o dedo no like, se inscreva no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse, beleza? Então bora lá! E começando essa lista com um dos jogos de ação mais épicos da era do Playstation 3, galera eu lhes apresento God of War 3. God of War 3 ganhou inúmeros prêmios em 2010, o ano em que o game foi lançado. Inclusive concorreu ao The Game Award, jogo do ano. E ele só perdeu para outro concorrente fortíssimo na época, o estreante Red Dead Redemption 1. God of War 3 é o final da trilogia onde o nosso guerreiro espartano busca por vingança contra os deuses pela morte de sua família. O início do jogo tem a ligação direta com o final do título anterior, God of War 2. God of War 3 é um eletrizante jogo de pura ação e adrenalina que vai deixar você arrepiado de emoção do início ao fim. Outro jogaço que eu me diverti muito e que infelizmente não deram continuidade é o Splinter Cell Blacklist. Desenvolvido pela Ubisoft e lançado para multiplataformas em 2013, o jogo conta com o protagonista principal, Sam Fisher, o comandante de uma equipe de auxiliares que operam em uma base militar aérea teletransportada chamada de Forrest Callum. E juntos terão que deter a chamada Blacklist, que é uma rede de até 12 terroristas que ameaçam vários ataques em uma ordem decrescente em diversos locais dos Estados Unidos. Splinter Cell Blacklist é um ótimo game para quem busca um misto de ação furtiva e com adrenalina. E lançado em 2012 para multiplataformas, Far Cry 3 chega mostrando todo o potencial que a então geração de Play 3 poderia mostrar. Um jogo de exploração de cenário em mundo aberto, em primeira pessoa, que conta com Jason Brody como protagonista principal, onde ele se vê obrigado a resgatar seus parentes e amigos de piratas e contrabandistas em uma ilha tropical paradisíaca na qual eles caíram após decidirem fazer paraquedismo. Far Cry 3 tem um enredo fascinante, repleto de eventos épicos e inusitado, na qual vão te obrigar a aprender as técnicas de combate e sobrevivência para poder enfrentar incontáveis inimigos, além de lidar com Vaz, o temível e sádico vilão mais cruel de toda a saga Far Cry até hoje. E se tem um sucesso absoluto que não poderia ficar de fora dessa lista é GTA V. Lançado em 2013 para multiplataformas, GTA V mostra uma história contada por três protagonistas, onde os jogadores podem controlá-los alternando entre eles durante a campanha. Tanto o enredo quanto a campanha são extremamente divertidas, contendo missões principais como missões secundárias. GTA V foi o jogo mais vendido de toda a história, alcançando mais de um bilhão de dólares em apenas três dias do seu lançamento, e aclamadíssimo pela crítica pelo modo como o enredo e a jogabilidade foram elaborados. Mais tarde o jogo ganhou um modo online, que permite até 30 jogadores para interagirem em partidas competitivas e também cooperativas. Dead Space é outro sucesso da era do Play 3 que eu também me diverti, e que infelizmente não deram continuidade, né? Pelo menos até o momento. Especula-se que a Electronic Arts esteja planejando um novo jogo da franquia, que será anunciado agora em julho, no evento da EA Play Live. E como se trata de um rumor, só nos resta aguardar, né? Dead Space é um jogo de terror e sobrevivência, com jogabilidade em terceira pessoa, onde nós podemos controlar o engenheiro Isaac Clarke, que terá que lidar com inúmeras criaturas alienígenas, que na verdade são pessoas que foram contaminadas com um vírus que transformam humanos em monstros, chamados de necromorfes. Dead Space tem uma vibe bem parecida com os jogos de Resident Evil, só que num futuro bastante distante, né? E lá no universo intergaláctico, a bordo de uma nave espacial chamada USG Ishimura. E outro grande sucesso que também não poderia ficar de fora dessa lista é Red Dead Redemption. Esse que, assim como GTA V, foram desenvolvidos pela mesma empresa criadora do jogo, a Rockstar Game. Baseada na época do Velho Oeste, Red Dead Redemption conta com o personagem John Marston, um ex-fora-da-lei, que teve sua esposa e filho detidos pelo governo, em troca dele ter que capturar os três integrantes da sua antiga gangue, para que sejam julgados pela justiça. Só assim John Marston terá sua família de volta. Red Dead Redemption tem a mesma jogabilidade dos jogos de GTA, só que o enredo desse game é muito mais elaborado e muito mais emocionante, e com certeza vai fazer você ficar com as vistas umedecidas, digamos assim, né? Com o desfecho final, com certeza. E se for falar de jogo com história emocionante, The Last of Us Parte 1 reina como senhor absoluto, é... The Last of Us 1 é o jogo com o enredo mais emocionante que eu já joguei até hoje, e tenho certeza que a maioria de vocês também defendem essa opinião. Mas não é só o enredo que é o ponto alto desse game, a jogabilidade também. Baseado num mundo pós-apocalítico, The Last of Us Parte 1 conta com Joel e Ellie como protagonista principal, que lutam para sobreviver num mundo arrasado por um vírus mortal, um fungo, na verdade, né? Chamado de Cordyceps. Fungo esse que se instala no cérebro das pessoas através de saliva ou por esporos que estão inalados pela respiração, capaz de fazer os humanos sofrerem mutação bizarras a cada nível em que o fungo avança com o passar do tempo, transformando-os em seres hostil, irracionais e também canibais. The Last of Us foi um jogo muito bem avaliado e aclamado pela crítica, e junto com o GTA V bateram recordes de apremiações no ano que foram lançados, em 2013. E eu me diverti tanto com esse jogo que já zerei umas 4 vezes, só na versão do Play 13, hein? Fora as versões remasterizadas anos depois para o Play 4, né? Que eu também zerei em outras ocasiões. Bom, então é isso, amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e também desse Top 7. Deixem seus likes aí para ajudar. E se gostarem, comentem aí embaixo quais são ou quais foram seus jogos favoritos naquela época, né? Não só no Play 3, né? Caso você tenha jogado no PC ou no Xbox, porque muitos jogos que eu citei aqui eram jogos que eu joguei no Play 3, mas também eram jogos de outras plataformas. Então podem ser mencionados como seus jogos favoritos, né? É daquela época, beleza? Deixem nos comentários aí. Em alguns casos vou comentar. Então, dito isso, um forte abraço. Fique com Deus. Oi, é... Come on. Come on. Come on. Come on.